Bom pessoal, nesse momento nós estamos aqui no Tatersal de Leilhões do Parque de Exposição para falar com o Marcelo da M2 Agro, eles que estão aí com um projeto magnífico já na sua terceira edição que é a Expedição Araguaia Xingu e a gente vai ouvir aqui do Marcelo mais sobre essa expedição que tem como objetivo potencializar o agronegócio na nossa região. É com muita alegria que iniciamos a terceira edição da Expedição Araguaia Xingu aqui em Vila Rica, cidade de tantos amigos, cidade produtiva, certamente uma referência em pecuária e agricultura para a nossa região. A Expedição Araguaia Xingu tem como objetivo promover o agronegócio na nossa região, mostrando todo o potencial, toda a pujança do Vale do Araguaia e o Xingu, o quanto nós somos produtivos, o quanto temos oportunidades para investidores, mas também para mostrar aqui os desafios que nós passamos aqui. É uma forma da gente dar voz para o produtor rural, para o produtor que está ali escondido, para o produtor que está ali oculto. A Expedição Araguaia Xingu, em parceria com o Canal Terra Viva, eu venho aqui para escutar um pouco de vocês quais são as demandas da região. Estamos aqui a convite do doutor Gustavo, nosso presidente do sindicato, do prefeito Abimael. Estamos dando a largada hoje em Vila Rica, como a primeira cidade. Vamos visitar os casos de sucesso, que são as fazendas que produzem, que estão fazendo algo que seja relevante, que vale a pena, histórias lindas, que vale a pena ser contado. Vamos sair de Vila Rica, passar por Confresa, vamos no Xingu. Desceremos para o lado do Araguaia, passando em Alto Boa Vista, Luciara também. Desceremos em seguida para Água Boa e Cocalinho. Essas serão as cidades visitadas nesta edição da Expedição Araguaia Xingu. A Expedição Araguaia Xingu, ela traz uma valorização do produtor rural, mostrando as coisas que a gente tem feito aqui, certamente com sustentabilidade, levantando temas relevantes, esse ano vamos falar aí sobre as questões, os desafios de infraestrutura, regularização agroambiental, mas também vamos valorizar o Vale do Araguaia, mostrando, por exemplo, um episódio sobre turismo rural. Além dos casos de sucesso, as pessoas que produzem muito, que fazem bem feito, então um dos pilares, um dos objetivos da Expedição é comunicar tanto com as pessoas do agro, com as pessoas de fora da nossa região, para entender o que a gente tem feito por aqui, mas também com as pessoas de fora do agro, né? Conforme a gente mostrar a lida, o dia a dia do produtor rural, como que a gente faz para colocar comida aí na sua mesa, com sustentabilidade, com responsabilidade ambiental e social. Lembrando que a Expedição Araguaia Xingu é um projeto feito a várias mãos e várias cabeças, né? Então, assim, nós temos os patrocinadores que viabilizam o projeto financeiramente, nós temos os apoios, as pessoas, as lideranças que nos trazem informação e que abrem portas para a Expedição seguir, e também, naturalmente, o pessoal da imprensa, como a GM Comunicação, sempre foi parceiro, sempre ajudou a divulgar esse projeto. Eu entendo, reconheço e somos muito gratos pelo apoio que vocês têm emprestado aí a nós, tá bom? É isso aí, vamos junto. Bora, moçada! Nos acompanha aí pelas redes sociais, Expedição Araguaia Underline Xingu no Instagram, no YouTube Expedição Araguaia Xingu, e no canal Terra Viva aí, a partir de julho, entramos aí com a programação. Super importante esse lançamento dessa terceira edição da Expedição Araguaia Xingu e dessa largada aqui em Vila Rica. Tendo em vista a importância de Vila Rica nesse cenário, no cenário do agronegócio, nós que temos o nosso município com o sexto maior rebanho do Estado, da região maior rebanho da região, e com o potencial também de ser um dos maiores produtores aqui da região. Nós temos um município com 800 mil hectares, 400 mil hectares agricultável, né? Desses 400 mil hectares, nós estamos produzindo aí, já estamos explorando 100 mil hectares, tem o potencial de crescer mais 250, 300 mil hectares, sem derrubar nenhuma árvore, só realmente aproveitando esse espaço que está já degradado e passar para a agricultura. E que isso vai acontecer automático. Então a gente fica muito feliz, quero aí parabenizar o Marcelo aí com essa terceira edição e dar essa largada aqui de Vila Rica. E da gente poder estar aí mostrando o nosso município, o nosso potencial. Então eu fico muito feliz com isso aí. Vila Rica aqui até pouco tempo atrás, seis, oito anos atrás, praticamente a gente não viu um bitrem. Hoje passa aqui dentro de Vila Rica, com destino ao posto de Itaqui, de Bacarenha, com destino a esses portos, mais de 1.500 carretas por dia, Jean. Então isso é um motivo de muito orgulho. E nós temos feito a nossa parte, como prefeito, como gestor, nós que estamos aí na nossa reeleição, também no oitavo ano de gestão, procuramos dar toda a assistência, toda a cobertura para o nosso produtor. Nós temos uma maia viária de mais de 4.000 km de estrada vicinais e nós temos procurado dar uma boa manutenção, tem tirado curva, pontes, bueiro. Então hoje praticamente você entra nesses 4.000 hectares, nesses 4.000 km de estrada, aí com qualquer tipo de caminhão. Então nós temos procurado fazer a nossa parte. E vamos aproveitar esse momento muito oportuno que nós vivemos aqui na nossa região, Jean. Bom pessoal, continuando aqui, acompanhando aqui o lançamento da expedição Araguaia Xingu, na sua terceira edição, nós vamos falar com o Kennedy. Ele que é da Berrante, uma empresa de software agropecuário. E a gente vai saber, Kennedy, qual é a ligação sua com a região do Araguaia e qual que é a participação da Berrante na expedição? Berrante é uma empresa de software, a gente é situado em Goiânia. Nosso principal objetivo é evoluir, levar para as fazendas a evolução da gestão. Como Vila Rica é uma das maiores produtoras de animais, maiores rebanhos da região norte-araguai, nós temos grande conexão com essa região por onde passa a expedição. Então a nossa proposta é para conhecer, para levar o controle digital para as fazendas de pecuária, levando também a proposta da pecuária moderna, assim como está acontecendo em toda a região do Vale do Araguaia, a agricultura já tecnificada, nós temos a batida da pecuária digital, moderna também tecnificada. Então o Berrante vem, é um software simples de manusear, que pensou nos dois lados da fazenda, o lado operacional, que são os peões, os vaqueiros, os colaboradores, cuidam da rotina. Então a gente tem um aplicativo simples de coleta a campo, para que ele opere, a gente até brinca para ele tocar ali no dia a dia. E nós pegamos esses dados importantes, que essa turma experiente ali do campo coleta, e produzimos informações, números inteligentes da pecuária. Para quê? Para que o produtor, pecuarista rural, ele consiga identificar aonde ele pode melhorar o seu negócio, com informações da própria fazenda. Essa é a proposta do sistema Berrante, para a Vila Rica, e a conexão com a expedição em Vila Rica. Eu acho extremamente importante, porque vai dar visibilidade no que nós temos para mostrar, o que nós temos de produção no nosso município, e mostrar também a nossa capacidade, que pode ser feita, de empresas que podem vir para cá, tanto para se instalar aqui na questão de indústria, como também produção de soja, criação de gado, que o nosso município, você sabe, você conhece a Cefi de Vila Rica, você sabe que o nosso município é pujante, tem um povo guerreiro, forte, e o nosso sindicato, graças a Deus, com o apoio da prefeitura, também tem essa força e credibilidade. Então eu espero que esse pessoal aí da expedição, possa mostrar isso para o Brasil e para o mundo, o nosso potencial. Muito, muito bom estar aqui com vocês, a gente é parceiro há muitos anos já, da M2 Agro, que acredita muito no potencial da região, potencial do Vale da Araguaia, e para agregar, a gente trouxe também as caminhonetes, algumas caminhonetes aqui, tem a Pajero também, para ajudar o pessoal no agro, e para esse pessoal, nada melhor do que uma caminhonete robusta, forte, casca grossa, como a Mitsubishi. A gente acompanha, a gente está junto com eles há muitos anos já, e somos parceiros mesmo, porque acreditamos nessa região, certo? E acho que a gente tem muito a contribuir, e que a região tem muito a contribuir com o próprio país.